No último sábado, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio na zona rural de Bocaina, que é o município vizinho. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Valéria Noronha. Ela que tem as informações a respeito deste incêndio que começou no final de semana e segue avançando, ameaçando inclusive chegar até residências. Não é isso, Valéria? Boa tarde para você novamente. Conta para a gente os detalhes. Isso mesmo, Geandria. Boa tarde de novo. Boa tarde para você que está aí do outro lado da tela. Geandria, esse incêndio, de acordo com moradores, começou próximo a Coab, na Vila Crioula, zona rural de Bocaina, por volta de 2h30 da tarde. Então, ele foi avançando em direção à TI-238 e, mais tarde à noite, ela chegou a atravessar para o outro lado, como ressurgiram essas chamas e acabou passando para o outro lado e segue avançando em direção às matas. Felizmente, esse fogo não chegou a atingir nenhuma casa, mas se aproximou das áreas residenciais. Quem tem mais informações sobre esse incêndio aí na zona rural de Bocaina, que fica aqui bem próximo a Picos, inclusive na TI-238, que liga essa cidade até a capital do mel, é o capitão Rangel, do Corpo de Bombeiros, da 4ª Companhia daqui de Picos, do Corpo de Bombeiros. Vamos acompanhar o que disse o capitão. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 5h30 da tarde do dia 16, o último sábado, para atendimento a uma ocorrência de incêndio e vegetação de grandes proporções, pela informação. A equipe se deslocou para lá e verificou que haviam vários focos espalhados, que foi tanto que foi necessário armar duas linhas de mangueira em separado, para esse atendimento, bem como o canhão também do caminhão de incêndio. E eles conseguiram êxito naquele momento, retornando para o quartel sem alteração. No domingo não houve essa solicitação, talvez tenham observado que não tinha aquele risco para residências, e é o que a gente orienta sempre a população, quando tiver esses incêndios em séas, morros, em áreas não habitadas, que fiquem fazendo essa observação também e liguem para o Corpo de Bombeiros, principalmente quando estiver se aproximando dessas residências. Então, no domingo não houve chamado e também hoje, segunda-feira, não houve chamado ainda. Ainda de acordo com os moradores lá da zona rural de Bocai, na Vila Crioula, esse fogo não chegou a atingir nenhuma residência. Ficou ali próximo às casas, mas não chegou a atingir as residências, como eu tinha falado, que começou à tarde e aí foi extinto, essas chamas foram extintas pelo Corpo de Bombeiros e voltaram a ressurgir no sábado à noite e acabou atravessando ali a PI 238 e o fogo segue em rumo em direção à mata. Para isso, o Corpo de Bombeiros faz esse alerta de que entrem em contato com a corporação e que também entrem em contato com a Linha Verde, que é o canal de denúncias aqui de Picos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Vamos acompanhar novamente o que disse o capitão Rangel. O que a gente sabe é que, pelos estudos, é que mais de 90% das causas é pela causa humana. Pode ser acidental, como também pode ser proposital. Para o combate em si, ligue para o 193 do Corpo de Bombeiros e também para denúncias, fazer a denúncia aqui no município de Picos, junto à Secretaria de Meio Ambiente, que eles têm a Linha Verde para fazer esse tipo de denúncia, façam fotos, façam vídeos de quem está realizando essa prática criminosa. Então, como destacou o capitão Rangel, não se sabe ainda a causa desse incêndio de grandes proporções que iniciou lá na zona rural de Ibocaine. Então, vamos reforçar as linhas de conexão do cidadão até o Corpo de Bombeiros. Caso tenha algum incêndio, você pode ligar para 193 ou então entrar em contato por meio do número, que também é WhatsApp, pode ser feita outra delegação, DDD 86994297268. E tem a Linha Verde da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, daqui de Picos, que é por meio do número DDD 89999288769. Vamos combater esses focos de incêndio que tem a tendência a piorar com as temperaturas elevadas que nós estamos enfrentando aqui na macro região de Picos.